Olá amigos e amigas, estou aqui hoje para falar um pouquinho do nosso livro que a gente acabou de lançar. É um livro de tática e técnica cirúrgica em ginecologia minimamente invasiva. Esse livro nós reunimos mais de 100 autores nacionais e internacionais, são cirurgiões famosos, renomados, com grande experiência nesse procedimento cirúrgico e é um livro muito interessante, tanto para os jovens cirurgiões quanto para os cirurgiões mais experientes. Ele vem com dicas de como deve colocar a paciente em posição, como que a gente utiliza as pinças dessa cirurgia minimamente invasiva, que são realizadas com pequenos cortes, aonde fica cada membro da equipe e o que é mais interessante, que cada passo cirúrgico é referenciado com uma foto. Então, ele começa pelo passo 1, depois o que o cirurgião deve fazer, depois o que deve fazer. Isso é uma sistematização para que haja menos complicação relacionada ao tratamento. E ao final, é sempre seguido de dicas e truques, as orientações do pós-operatório, logo após terminar a cirurgia e a conclusão com as referências bibliográficas que podem ser pesquisadas por quem está visitando e conhecendo um pouco do livro. Tá bom? Espero que ajude vocês, cirurgiões, e que esse livro possa ajudar como consequência aos pacientes. Se você tem alguma pergunta, algum questionamento que você queira fazer a respeito de oncologia, pode visitar as nossas redes sociais ou fazer parte do nosso canal. Até o próximo vídeo.